Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e no vídeo de hoje eu vim trazer uma novidade incrível que acabou literalmente de ser lançado o curso Método Turbo Tráfico do Alex Vargas. Se você é um afiliado, quer aumentar seus resultados ou melhor né, quer agora para 2021 literalmente entrar de cabeça na internet, esse curso você precisa conhecer. Bom, Alex Vargas não precisa nem apresentar, Alex Vargas é o criador do curso Fórmula Negócio Online e ele fez aí, demorou bastante até para lançar esse curso, um curso direcionado para tráfego pago ou seja, para Facebook Ads, para Google Ads, para Instagram, para YouTube. Então esse curso é um curso para aquelas pessoas que querem trabalhar na internet mas não querem aparecer, não querem ter blog, querem trabalhar com anúncio, porque é o caminho mais rápido. E por que você precisa dar uma olhada nesse curso? Eu vou deixar o link abaixo na descrição para você dar exatamente nessa página aqui onde tem toda a explicação desse curso. Mas por que você precisa olhar esse curso com carinho? O fato é que o Alex Vargas e a equipe dele, hoje ele é uma empresa eles investem na faixa de mais de 20 mil reais por dia em anúncio ou seja, eles já erraram muito, eles sabem o caminho do resultado eles sabem o que precisa fazer, o que não precisa eles já gastaram dinheiro, aquele dinheiro que você vai perder ao aprender a mexer com o tráfego pago eles já perderam. Então quando você tem acesso a um curso assim você tem acesso às informações que vão reduzir as chances de você errar errar muito, errar a gente sempre vai errar, isso é fato e pronto. Então é um curso muito importante, você tem que ter acesso porque é uma referência no mercado, é uma pessoa que mostrou o resultado é uma pessoa que trabalha muito para trazer resultado para os alunos e quem é aluno do FNO sabe disso e saber o que ele faz na empresa dele que é exatamente o que ele mostra aqui no curso é muito importante. A questão é, Fábio, você comprou o curso para estar fazendo propaganda aí? Sim, eu comprei o curso, adquiri o curso vou até mostrar por dentro aqui o curso o curso já está bem, está bem extenso, tem bastante aula explicando anúncio de tudo, tá? Deixa eu colocar aqui o curso é administrado pelo Alex e pelo Douglas que é o seu gerente de afiliado e que faz ali a parte toda da empresa do Alex ele explica aqui no vídeo também, tá? Então tem tudo tem estrutura inicial, criando sua insca para atrair leads configuração do Facebook e ADS do zero aulas atualizadas, aulas novas anúncios irresistíveis, criação de anúncios contingência para Facebook, WhatsApp, Telegram tem tudo aqui pega tudo, exatamente tudo é bastante conteúdo direcionado para vendas literalmente para venda porque no anúncio, o modelo de Face ADS e Google ADS tu vai para venda, tu já vai para o campo de guerra então é importante você ter esse conhecimento turbotráfico Instagram isso aqui utilizando o Instagram remarketing turbo remarketing resistiu no Facebook aulas de Google ADS, né? vamos clicar aqui para ver todo o conteúdo já está aqui certo? todo o conteúdo já está aqui além que no curso fala que é a primeira versão do curso ou seja, vai ser sempre atualizado a ideia do Douglas e do Alex nesse curso é fazer o melhor, né? já está bem completo assim como o FNO, o melhor curso que tem no mercado então a ideia deles é fazer exatamente o melhor curso de tráfego pago acessível, tá? então já vamos para o preço já está bem acessível pode surgir essa dúvida para você tá, mas já tem FNO? mais um curso? o que é o método turbotráfico? mais um curso? não, o método turbotráfico é assim você tem o FNO? ok o método turbotráfico é a especialização é a continuação é a próxima etapa da sua vida você não tem o FNO? ok, você quer direto já para o tráfego pago? né? porque o tráfego pago te traz todos esses benefícios aqui eu não quero aparecer, eu não quero ter blog eu não quero isso, eu não quero aquilo é um caminho mais rápido para ter resultado obviamente você vai ter que investir seu dinheiro mas com o direcionamento aqui deles que já investe muito dinheiro é com certeza um meio caminho andado, né? muito mais que meio caminho então tem tudo aqui bônus, Facebook para tráfego direto para quem manda para a página e as outras aulas que vão ser liberadas no primeiro de dezembro aqui para mim então tem muita aula obviamente eu não vi tudo mas o pouco que eu vi já gostei demais e é bom a gente ter a informação atualizada é um curso que está neste momento na promoção de Black Friday foi R$197,00 você pode pagar até em 12 vezes e depois pelo que mostra aqui vai para R$597,00 então é a hora de você aproveitar esse produto para aí fazer mais vendas para aprender a literalmente trabalhar com tráfego pago vou deixar o link na descrição desse vídeo só clicar e fazer adquirir o curso e aproveitar essa incrível promoção de Black Friday então eu te vejo dentro aqui do curso vamos estudar vamos aprender o que esses caras fazem para vender muito pela internet ok? então o link está na descrição desse vídeo um forte abraço e a gente se vê aqui dentro da área de membros um abraço, até mais!